Olá, tudo bem? Eu sou Flávia Cohen. Começa agora o Comunidade na TV, que apresenta as notícias de Israel, da comunidade carioca e costumes e tradições do judaísmo. Confira agora as manchetes da edição de hoje. Eu diria que é um fechamento com chave de ouro esse momento comunitário. Toda a purificação que você faz quando você vai na mícara traz muitas bracotes para a família. Por que tocamos o Shofar durante todo o mês de Elul, que antecede o nosso novo ano, o dia de Rosh Hashanah? Mais de 4 mil pessoas da comunidade judaica saíram de casa no dia 24 de agosto, em um domingo de sol, para votar na nova diretoria executiva da federação e membros do Conselho Deliberativo. A chapa 1, RAI, saiu vencedora, composta pelo novo presidente da FIERJ, Paulo Maltz, e os vice-presidentes, Harry Rosenberg e Evelyn Milstein. A chapa 2, a TICVA, era composta por Gerson Orman, Luiz Mairovich e Ana Marlene Stareg. Eu quero dizer a todas as pessoas, aqueles que foram votar, independente do meu agradecimento, e aqueles que não foram, por vários motivos, que acreditem que a federação vai estar trabalhando 24 horas por dia na defesa da comunidade judaica. Foi uma grande festa democrática. Jovens, idosos e famílias que há muito tempo não participavam de atividades comunitárias, foram exercer seu direito democrático de escolher os novos representantes da comunidade judaica. Eu diria que é um fechamento com chave de ouro esse momento comunitário. Parabéns aos candidatos do Conselho Deliberativo, parabéns às duas chapas que trouxeram essa nossa comunidade e despertou nela aquele momento que eles todos querem estar unidos e envolvidos na vida comunitária. Eu acho que a Fierge é a instituição que hoje, enfim, atua em favor da gente, para defender a gente. Isso é muito importante para uma comunidade tão pequena e que já sofreu tanto e que ainda sofre, a gente vê isso hoje em dia. Para se ter uma ideia, a média de eleitores nas eleições da Fierge é de cerca de 2 mil pessoas. Nesta eleição, o número de votantes mais que dobrou e com participação expressiva das novas gerações, motivados principalmente pelos acontecimentos em Israel e as discussões nas redes sociais. Além das duas chapas que concorreram à presidência, também foi surpresa o número grande de candidatos ao Conselho. Dos 76 inscritos, vão entrar 36. Isso demonstra a grande vontade da comunidade em participar das decisões da vida comunitária. E dentre esta lista de novos candidatos ao Conselho, muitos são jovens e empresários que estão querendo se envolver mais e trazer novas ideias para as reuniões do Conselho Deliberativo. Estou me sentindo um pouco mais representado, sim, quando você acaba participando de uma comunidade, dentro da comunidade, seja uma sinagoga, um movimento, você acaba querendo votar para representar, para escolher as pessoas que estão representando aquela instituição. Estamos precisando cada vez de pessoas mais jovens atuando fortemente em prol da nossa comunidade. Muita gente jovem, a gente fica feliz por isso, porque tem que dar continuidade. Temos a oportunidade de criar uma geração que servirá para conduzir a nossa comunidade para bons caminhos. Havia vários pontos de votação espalhados na cidade. Um dos locais mais cheios era o Colégio Aliesse, em Botafogo, que tradicionalmente faz, no dia das eleições, um domingão cheio de atividades para os pais, com bazar e comidas e recreação para as crianças. É importante votar naqueles que vão ser nossos representantes, perante não só a nossa comunidade, mas também como a sociedade como um todo. A gente sempre organiza para ser na mesma data de coincidir a eleição da Fierge com o domingão, para que a gente tenha justamente essa união das atividades da comunidade. No Clube Montsinai, na Tijuca, também tiveram atividades para criançada, enquanto os pais votavam. A gente está até surpreso com a quantidade de gente que está votando no Montsinai. Eu tenho o pessoal aqui da Velha Guarda, que está vindo votar direto. Tenho essa juventude maravilhosa, que dessa vez está muito engajada. Outro ponto que sempre atrai muitos eleitores é o Clube Israelita Brasileiro, em Copacabana, um bairro que concentra muitos moradores judeus. A votação encerrou às 17 horas e as urnas começaram a chegar no CIB. A apuração foi feita até de madrugada. A partir de agora, para a comunidade, não tem chapa 1 e chapa 2. São todos juntos e unidos pelos mesmos interesses. Não tem vencedores nem vencidos. A comunidade é que está vencendo hoje. Então, bora para frente. Parabéns para a comunidade toda. Confira agora os nomes dos 36 conselheiros eleitos. A comunidade toda.